Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo segmento, serviços do Banco Inter, exclusivo, Inter On é lançamento aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal, abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada antes de ser membro galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? dá uma olhadinha aí, as dois ali, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master Abraço para todos aí, tudo que a gente mais esperava, realmente o Banco Inter foi lá e conseguiu lançar aí o Inter On Inter On é um serviço exclusivo do Banco Inter, para você que é exigente, para você que gosta de serviços exclusivos o Banco Inter colocou à sua disposição um atendimento exclusivo, agentes preparados para atender você, atender a mim e atender a todos que gostam de ser atendido com exclusividade Inter On, vamos entender como que procede e como eu faço para ser cliente Inter On aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos primeiro conhecer um pouquinho sobre o Inter On, acompanha comigo na tela do vídeo, esse pequeno vídeo do Banco Inter Chega um momento da vida que suas prioridades começam a mudar e aquilo que simplifica passa a ter mais valor Você coloca os olhos no futuro, mas quer ser reconhecido hoje É quando você quer ter a liberdade de fazer as coisas do seu jeito e ser valorizado pelas suas escolhas Nesses momentos de mudança, é importante ter alguém com quem contar e uma experiência que vai simplificar a sua vida Inter One, a parceria que você precisa para chegar aonde quiser Vocês viram que vocês terão atendimento exclusivo por uma divisor Que seria, no caso, um gerente exclusivo ligados à sua conta Atendimento preferencial para clientes Inter On Para ser cliente Inter On, você precisa abrir uma conta primeiramente do Banco Inter Totalmente grátis, sem tarifa, sem anuidade Os cartões do Banco Inter, Gold, Platinum, Black, totalmente sem anuidade Lembrando que quando você abre uma conta no Inter, você de cara recebe o cartão Gold E se você fizer um investimento de R$50 mil ou mais, você de cara recebe o cartão Mastercard Platinum, sem anuidade, com cashback Investiu R$250 mil ou mais, recebe então o Mastercard Black, também sem anuidade, com acesso ilimitado, titular e adicionais Nas salas VIPs, Lounge Key, tá certo? E também com cashback no Banco Inter pelo cartão Mastercard Black, tá certo? E para você virar cliente On, você precisa seguir esses passos Se você investir a partir de R$50 mil ou mais no Banco Inter, você de cara vira então cliente Inter On Atendimento exclusivo Ou, se você levar o salário para o Banco Inter a partir de R$6 mil ou mais, você também se torna cliente On Ou seja, a renda mínima para você poder entrar neste segmento exclusivo é de R$6 mil E de cara você pode fazer upgrade para o seu cartão Mastercard Platinum Ou seja, levou o salário acima de R$6 mil ou mais, cliente On vira cliente Mastercard Platinum do Banco Inter E ainda se você não tiver nenhum dos dois R$50 mil, nem o salário, mas tem um contrato de crédito imobiliário ativo com o Banco Inter Também é possível ser cliente On Tudo isso que eu falei para vocês, totalmente grátis Você não vai pagar nada para abrir a conta no Banco Inter, para ter um cartão do Banco Inter Não existe anuidade, não existe tarifas na conta do Banco Inter Você faz TEDs limitados, saques limitados nos caixas 24 horas, saque e pague e você também pode fazer saques com o cartão do Banco Inter O cartão do Banco Inter tem a múltipla função, débito e crédito Os cartões Gold, Platinum e Black também carregam a mesma versão Débito e crédito e caso você não seja aprovado no crédito do Banco Inter Você pode ter um investimento nos fundos CDBs 100% investido do Banco Inter E ter um limite de crédito exatamente igual o valor que você investiu Já temos vídeos falando aqui no canal e explicando para vocês Como que funciona essa operação do limite investidor do Banco Inter, tá certo? Agora vamos às perguntas que chegaram para a gente e que também o Banco Inter responde no seu próprio site Vamos a elas então O que é relacionamento ON? O segmento de relacionamento ON do Inter é destinado a clientes que buscam estreitar a relação com a gente E ter um acompanhamento mais próximo Neste modelo de relacionamento o cliente terá um adivisor Com referência, esse adivisor cuidará de todas as demandas do cliente ON aqui no Inter Inclusive para montar uma carteira de investimentos de acordo com o seu momento de vida Como ter um relacionamento ON com o Banco Inter? Estão elegíveis clientes que Possui investimento no Inter entre R$ 50 mil e R$ 250 mil Portabilidade de salário no Inter acima de R$ 6 mil Contrato ativo de financiamento imobiliário Já sou elegível ao atendimento ON Quando posso ter acesso? Mensalmente novos clientes passam a contar com o relacionamento diferenciado do Inter ON Se você se enquadra em um dos critérios, você vai receber as boas-vindas do seu adivisor Qual o horário de atendimento para clientes ON? Uma das vantagens dos clientes ON é a exclusividade no atendimento Seu adivisor está disponível de segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas Fora desse horário, você poderá entrar em contato por e-mail Ou contar com o apoio da nossa central de atendimento no telefone 3003 4070 ou no chat do aplicativo Como tenho acesso ao Inter Mastercard Platinum? Sendo cliente ON Todo cliente ON pode solicitar o cartão Inter Mastercard Platinum Sem anuidade Basta solicitar o upgrade do seu cartão pelo chat no aplicativo ou ligando para o número 334070 Como contratar o meu adivisor? Você pode contratar o seu adivisor através do 334070 por e-mail ou pelo chat em nosso aplicativo Em quais assuntos meu adivisor pode me ajudar? Seu adivisor é o seu contato para qualquer assunto aqui no Inter Você pode contar com ele desde o momento de montar uma carteira estratégica de investimentos Até a decisão de adquirir um novo imóvel Por exemplo, com toda a parceria do nosso relacionamento ON Posso indicar novos clientes para o Inter ON? Claro, você pode indicar nosso atendimento exclusivo para seus amigos e familiares sempre que quiser Basta informar os dados da pessoa indicada para o seu adivisor Entraremos em contato apresentando todas as vantagens Portanto, está aí para vocês tirando todas as dúvidas referente ao seu novo segmento Inter ON, o Inter exclusivo para clientes que gostam de ser atendido com exclusividade Lembrando que todos os clientes ON passam a ter então o cartão versão Mastercard Platinum Sendo o cartão preferencial para clientes ON No caso eu, que tenho o cartão Mastercard Black e outros clientes do Banco Inter Que tem o cartão Mastercard Black e que tem investimento superior a R$ 50 mil até R$ 250 mil Também pode ser contratado pelo serviço exclusivo ON do Banco Inter E ter aí um adivisor, seria mais ou menos um gerente, um consultor Para poder montar uma carteira, te dar toda a assistência Para você poder falar com ele sobre as demandas da sua conta corrente também Está aí essa maravilhosa novidade que o Banco Inter trouxe para a gente em primeiríssima mão Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então! Abraço de hoje vai para todos os mineiros Já que nós estamos falando do Banco Inter que é mineiro, né? Da gema Um abração aí para todos os mineiros que estão ligados aqui no canal A todos os nordestinos que não param de assistir o nosso canal Crescendo a cada dia com a força de todos vocês Aos nossos amigos aqui da Lagoas Maragogi Onde estamos gravando esse vídeo Uma belíssima cidade, lindíssima E um atendimento exclusivo aqui em Maragogi também Um abraço para todos vocês Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!